Tudo começou quando você partiu Você foi embora e nem se despediu O amor me deixou nessa vida louca Não consigo te esquecer, senti a falta de você O meu coração sangra a todo momento Você não sai do meu pensamento, ele grita Não entendo porque você partiu O mundo lá fora sem você é tão frio Quero ficar mais perto de você Sentiu o seu calor pra sempre me aquecer Fiquei louco quando eu te avistei Meu coração falou mais alto e por ti me apaixonei Fiz de tudo pra te conquistar Pelo MSN, Orkut ou celular Mas um dia chamei sua atenção Quando eu comecei a fazer pra você essa canção Suas amigas sempre falavam mal Mas no fundo eu sei que elas pagavam pau Volta pra mim meu amor, te peço mil perdão Eu fui otário e magoei o seu coração Falei demais coisas que não devia Agora a solidão é tipo uma cela fria Eu quero te beijar, quero te abraçar Te peço por favor amor, não vá Tudo começou quando você partiu Você foi embora e nem se despediu O meu amor me deixou dessa vida louca Não consigo te esquecer, senti a falta de você O meu coração, 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 coração Sangra a todo momento, você não sai do meu pensamento Ele grita Não consigo mais te esquecer Tudo que eu faço eu lembro de você Dos seus carinhos, do seu abraço Não tenho mais, oh meu Deus, o que eu faço? Bati a saudade e o coração aperta Só a sua foto no óbvio que me resta Eu tento te esquecer, mas não consigo Carrego uma parte de você aqui comigo Eu te avistei e você estava linda Pena que estava com suas amigas Como eu queria estar do seu lado Te encher de beijos e de abraços Oh princesa, preste atenção Meus versos são simples, mas é de coração Eu quero te tocar, sentir o seu calor Meu coração sempre clama pelo seu amor A minha vida sem você não tem mais sentido Te peço por favor, fique aqui comigo Fique aqui comigo Tudo começou quando você partiu Você foi embora e nem se despediu Me deixou nessa vida louca Não consigo te esquecer Sentir a falta de você O meu coração Sangra a todo momento Você não sai do meu pensamento Ele grita Va, 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 va Va, va, va Tu vai falar La, 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 la Legenda Adriana Zanotto